Música Palavra de vida eterna Evangelho de São Marcos capítulo 5 versículos 21 a 43 Naquele tempo Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia Aproximou-se então dos chefes da sinagoga chamado Jairo Quando viu Jesus caiu aos seus pés e pediu com insistência Minha filhinha está nas últimas Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva Jesus então acompanhou Uma numerosa multidão o seguia Eu o comprimia Ora Achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos Gastou tudo o que possuía E em vez de melhorar piorava cada vez mais Tendo ouvido falar de Jesus Aproximou-se dele Por detrás do meio da multidão E tocou na sua roupa Ela pensava Se ao menos eu tocar na roupa dele Ficarei curada A hemorragia parou imediatamente E a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença Jesus logo percebeu Que uma força tinha saído dele E voltando-se no meio da multidão Perguntou Quem tocou na minha roupa Os discípulos disseram Estás vendo a multidão que te comprime E ainda perguntas Quem me tocou Ele porém Olhava ao redor para ver Quem havia feito aquilo A mulher cheia de medo e tremendo Percebendo o que lhe havia acontecido Veio e caiu aos pés de Jesus E contou-lhe toda a verdade Ele disse Filha tua fé te curou Vá em paz Se fica curada dessa doença Ele estava ainda falando Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga E disseram a Jairo Tua filha morreu Por que ainda incomodas o mestre? Jesus ouviu a notícia E disse ao chefe da sinagoga Não tenhas medo Basta ter fé Não deixou que ninguém o acompanhasse A não ser Pedro, Tiago e seu irmão João Quando chegaram a casa do chefe da sinagoga Jesus viu a confusão E como estavam chorando e gritando Então ele entrou e disse Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu Mas está dormindo Começaram então a caçoar dele Mas ele mandou que todos saíssem Menos o pai e a mãe da menina E os três discípulos que o acompanhavam Depois entraram no quarto onde estava a criança Jesus pegou na mão da menina e disse Talitacum Quer dizer menina levanta-te Ela levantou-se imediatamente E começou a andar Pois tinha doze anos E todos ficaram admirados Ele recomendou com insistência Que ninguém ficasse sabendo daquilo E mandou dar de comer A menina Penso que Se prestarmos bastante atenção Podemos notar Que existem alguns milagres Feitos por Jesus Para os discípulos entenderem as coisas Esses dois são exemplos Muito expressivos São os discípulos que perguntam Tanta gente está empurrando Depois Três discípulos Vão testemunhar o milagre Feito por Jesus Cada passo que Jesus dá Carrega consigo o ensinamento Seus gestos As atitudes que tem com as pessoas Seus diálogos Seu olhar Tudo ensina E tudo é portador Da graça de Deus Basta ter a fé Vamos ter bastante cuidado Para que esse Basta ter fé Não seja entendido Por muitas pessoas Como se fosse assim Ah, eu tenho convicção Eu tenho certeza Não Não é uma fé humana Mas é a certeza Da graça de Deus É a certeza De que Deus nos acompanha É uma confiança Em alguém E não Em minha própria força É palavra de vida eterna É a certeza É a certeza